Então aqui hoje eu quero conversar sobre aura e magnetismo, né? Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre esse lado científico da mediunidade e a mediunidade ela se estabelece e não só a mediunidade como a paranormalidade a partir de trocas energéticas, né? Trocas de energia são a base das percepções extrasensoriais, ou seja, as percepções de outras dimensões e muito especialmente as canalizações mediúnicas, né? Então vamos entender, vamos lá, a partir, vamos entender um pouquinho mais sobre aura e magnetismo e você vai entender no programa de hoje, por que uma determinada pessoa, ela tem uma chance maior de manter do seu lado um obsessor espiritual? Por que que uma outra pessoa tem uma chance maior de manter do seu lado um mentor espiritual, né? E por que determinadas pessoas têm facilidade para incorporar? E por que outras pessoas ainda têm dificuldade para incorporar? Mas podem desenvolver a incorporação? Eu vou explicar para vocês aqui. Então vamos entender o seguinte, todo tempo nós emitimos luz, né? Então quando nós falamos assim, nos referindo à espiritualidade superior, né? Não, chegou aqui perto de mim um ser ser de luz, né? E quando ele se aproxima, um clarividente pode ver que chega perto uma grande potência de luz, né? Mas nós eu explicava isso ontem aqui, não é? A matéria, ela é energética, não existe nada que exista no universo hoje em dia, cientificamente comprovado, tudo, 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 tudo é parte do princípio da energia, né? Então o que é o corpo físico? É apenas luz condensada. Nós emitimos o tempo inteiro luz. Beleza. só que entenda uma coisa, nosso pensamento produz luz. Então nós, como que a nossa mente pode se conectar com a mente de uma outra pessoa por telepatia? Por causa da emissão de fótons, que são partículas de luz. Como é que uma entidade espiritual pode se comunicar conosco? Através dos fótons, que são pura luz, partículas de luz. Então, na verdade, toda comunicação paranormal e mediúnica parte da emanação, da captação e da emissão de fótons, não é? Isso é importante entender. Então, pensamentos emitem luz. Isso é fato. Pensamentos e sentimentos emitem luz, emitem fótons. E eu diria para você, o pensamento, ele emite luz, mas ele tem uma potência baixa. Na verdade, para você aumentar a potência da sua luz, você tem que elevar o seu grau de sentimento. Onde o pensamento entra aí? Qual a importância do pensamento no nosso autodomínio? A importância do pensamento é porque ele direciona a nossa vontade. O pensamento direciona a vontade. Então, o nosso pensamento toma decisões. É o nosso livre-arbítrio, entendem? E o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de tomar decisões, pode escolher, né? Aí vem a história do livre-arbítrio, nós escolhemos, não é? E podemos escolher mantermos o sentimento elevado, por exemplo, no amor, na fraternidade, no sentimento da fé, né? No sentimento da gratidão, que são elevadíssimos em termos de produção de fótons. Então, quanto mais nós mantemos um sentimento elevado, mais luz nós emanamos, mais luz nós emitimos, não é? Mas o que faz com que eu permaneça naquele estado sentimental elevado? O meu pensamento que toma essa decisão. Aí está a importância do entendimento, desse conhecimento acerca da espiritualidade, da mediunidade. porque o meu pensamento vai direcionar, né? A mim, o meu sentimento. E o meu sentimento é o grande gerador de energia, luz. O meu sentimento é a usina energética própria, pessoal, né? A partir daí, né? Você entendendo que sentimentos e pensamentos emanam luz, que é pura energia, né? O que muda? Vamos lá falar um pouquinho da aura, né? O que é a aura? A aura nada mais é do que uma frequência de luz emanada por um sentimento. Por que uma pessoa tem uma aura dourada, amarela? Uma outra tem uma aura azulada, ou violeta, ou violeta, ou verde? Existe isso mesmo? Existe. Existe. A aura muda de cor. Detalhe, nós não temos uma cor fixa, porque nós mudamos os sentimentos. O que faz com que você tenha uma cor mais ou menos constante na aura é o fato de você manter uma constância no seu padrão de sentimentos. Mas, na verdade, como nós alternamos os nossos sentimentos todo o tempo, as cores da nossa aura também se modificam, porque a nossa frequência energética, vibracional se modifica, porque o nosso sentimento muda, né? Então, na verdade, é claro que a cor não é o mais importante. Eu sempre digo para vocês que cor é apenas um reflexo, cor é apenas um resultado de uma frequência. O que determina, então, as cores dos sete raios? O que determina, seja captando isso da natureza astral, seja isso produzido por nós? Por isso que eu digo a vocês, todos nós somos feitos de luz e somos, então, feitos do princípio dos sete raios. Nós todos podemos produzir essas sete vibrações a partir do momento que nós obtemos domínio sobre o nosso sentimento. O domínio sobre o sentir gera o domínio sobre os sete raios, né? Mas enquanto, olha que interessante, galera, agora vocês vão entender, fiquem ligados aqui no programa Entrevidas de hoje. Aqui, antes de seguir, estou eu aqui, Marcelo Cotrinho, com vocês, desde as 11 horas, vamos juntos até o meio-dia. Espero que vocês aprendam muita coisa hoje, tenham bons insights aí sobre espiritualidade, mediunidade, bioenergias, magnetismo, aura. São os temas, né? Tópicos do programa de hoje, de uma hora, né? Vou com vocês até meio-dia, então, tenho muito tempo aqui para ensinar muita coisa. Fiquem conectados aqui. Quero só, antes, lembrar também que eu estou com vocês nas minhas redes sociais, viu? Além de transmitir o programa pela FM Vibe Mundial, estou também com vocês aqui no Facebook, fanpage Marcelo Cotrinho, YouTube, canal Marcelo Cotrinho, Instagram, arroba Marcelo Cotrinho Oficial. E quem quiser interagir comigo, com comentários, com perguntas, vem aqui para as redes sociais, beleza? O pessoal está curtindo aqui, eu estou lendo os feedbacks aqui, está todo mundo curtindo aqui o tema de hoje, né? Muito especialmente inspirado, eu estou num projeto novo, um curso inédito, chamado Frequências, né? Que eu começo dia 23, agora de outubro, aos sábados de manhã, um curso que trabalha mediunidade científica e psicologia da mediunidade. Que significa o quê? Eu aprendi a trabalhar os arquétipos dos mentores. Eu ainda vou dedicar outros programas durante essa semana, semana que vem, para falar mais desse tema. Vocês vão aprender muita coisa aqui nos próprios programas, viu? Eu sempre compartilho aqui grande parte do conteúdo com vocês. E vocês vão aprender também a importância de cada linha de entidades. Então, por exemplo, vamos voltar para o que eu estava explicando e já chego aí na questão das entidades, tá? Então, quando eu capto uma energia dos sete raios, o que eu estou procurando fazer? Eu estou procurando fazer algo, usar de um mecanismo que existe na própria física, já conhecido pela própria física. Uma coisa chamada indução eletromagnética. Indução eletromagnética. Assim como você pode, na física, induzir o eletromagnetismo, induzir o magnetismo de um determinado objeto, de um material, de algum tipo de metal, por exemplo, você pode induzir o magnetismo da aura. Quando eu, então, vamos lá, eu tenho potencial para trabalhar aqui os sete raios. Mas por que talvez você não consiga trabalhar ainda? Porque você não tem sabedoria, aí vem a experiência, aí vem a sabedoria adquirida. Você ainda não tem sabedoria para ser uma usina dessas energias dos sete raios. Talvez você consiga produzir melhor uma ou duas dessas frequências, mas talvez você não consiga produzir todas. Talvez você produza algumas de maneira desequilibrada, distorcida, né? Quando o magnetismo ainda está instável. Então, na verdade, o que acontece, galera, é que você precisa aprender a criar uma certa, um hábito. Você sabia que a sua aura, os seus chakras, as suas energias, elas criam hábitos, elas criam condicionamentos que podem ser positivos até ou negativos? Ou seja, eu preciso induzir, induzir o eletromagnetismo do meu campo áurico para que ele comece a produzir o magnetismo sozinho. Isso acontece com determinados tipos de material que são magnéticos. É isso que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou explicando aqui, claro, resumidamente, né? Comparando alguns conceitos da física com a espiritualidade, é para você entender que nós, quando nós trabalhamos com a espiritualidade, e muito especialmente quando trabalhamos com a incorporação consciente, E eu tenho falado aqui, né? Desde ontem, principalmente, sobre a mediunoterapia, que é você usar a incorporação lúcida, o acoplamento áurico mediúnico que acontece lucidamente, sempre com lucidez, tá? Nada de inconsciência na incorporação. Quando você usa a incorporação com seres de alto grau de frequência de luz, de vibração, você consegue induzir no teu campo áurico um tipo de magnetismo. Então, pode-se dizer assim, que quanto mais eu trabalho com determinadas entidades de luz, de elevação, mais eu consigo me afinizar àquele tipo de frequência. Minha aura muda a sua informação. Mudando a sua informação, muda a sua cor. Então, a cor da aura é um reflexo da informação que ela contém. E você vai produzir um tipo de aura, um tipo de cor, né? Ou melhor ainda, um tipo de informação, conforme você adquira maturidade para isso, aprendizado para isso. Mas para chegar na maturidade, para chegar no aprendizado, sabe uma coisa que é um ponto de aceleração desse processo de equilíbrio? O fato de você exercitar a incorporação consciente. Então, eu criei um trabalho que vai acontecer a partir do dia 23 agora. É um projeto, eu estou muito empolgado, estou feliz com esse trabalho, porque ele vai ajudar muita gente. Ele é muito interessante, é uma visão avançada, sem vínculos religiosos, tá? É um trabalho espiritual, mas sem vínculos religiosos, sem dogmatismos. É um trabalho lúcido, onde você vai ter contato com vários mentores e mentoras de várias linhas espirituais. E cada linha espiritual que você tiver contato, você vai exercitando o acoplamento áurico. Isso vai mudando o teu magnetismo. Então, você vai começar a entender que quando você... Agora, vamos lá para o lado mediúnico da questão propriamente dita, para ficar mais simples de entender e para você entender o que na prática acontece. Eu estava dando algumas explicações energéticas e eletromagnéticas. Agora, eu vou explicar do ponto de vista prático da mediunidade e do ganho. Do ganho que você tem evolutivo, em maturidade. Você ganha maturidade emocional, você acelera o teu processo de evolução quando você associa, como nós vamos fazer nesse curso, mediunidade, psicologia, terapia, bioenergias e ciência. E é o meu propósito nesse olhar universalista que eu tenho aqui com o meu trabalho. Eu, Marcelo Cotrim, aqui no programa Entrevidas e no espaço Entrevidas, no meu espaço de cursos e palestras. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.